E olha só o que temos aqui, é fones de ouvido da Xiaomi. Estou falando do Redmi Buds 4 e do Redmi Buds 4 Pro. E aí, será que temos mais diferenças, além do nome e no design, entre esses dois modelos? É sobre isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. Então, sem enrolação, bora lá. Eu sei que surgem muitas dúvidas na hora de a gente querer comprar um fone, principalmente quando a gente vê o nome. Então eu quero começar mostrando aqui no comparativo a caixa deles, né? E o que temos aqui dentro da caixa? Temos exatamente de primeira as cases juntamente com o fone. Temos aqui a case do Redmi Buds 4. Ela é muito parecida com o modelo do Redmi Buds 3 Pro e também do AirDot 3 Pro. Onde nós temos aqui na frente a sua LED de status da bateria, na parte de trás, a logo da Redmi. E também um pouco mais abaixo, o seu botão de despareamento, caso o seu fone já esteja conectado a um aparelho. E aqui embaixo temos a porta do tipo C para o carregamento da case. Esse é o formato de design do Redmi Buds 4 Pro, onde nós temos aqui também na parte da frente a LED de status da bateria. Abaixo temos a sua entrada de porta de carregamento, também no formato do tipo C. E aqui embaixo também tem o botão de despareamento, caso o seu fone já esteja conectado a algum aparelho. Agora vamos exatamente para os fones, para a gente ver as diferenças entre eles. Ele na parte de dentro até lembra um pouco como era o formato do AirDot 3, só que na sua parte traseira parece ter um prateado que faz um reflexo bem grande e ela provoca até um certo destaque. Já que o Redmi Buds 4 Pro tem já um formato diferente, tem uma parte intra-auricular, só que ela é um pouco mais destacada, mais perceptível o corpo do fone. Vou colocar aqui no ouvido e olha só. Você percebe que em cor o Redmi Buds 4, na minha opinião, ele é bem mais chamativo. Enquanto o Redmi Buds 4 Pro, pelo menos aqui a cor preta, ela não chama tanta atenção, mas temos um corpo, uma estrutura maior do fone, dando um maior destaque em relação à sua estrutura e não necessariamente à cor. Agora, continuando aqui sobre os fones, na parte de dentro, aqui no Redmi Buds 4, nós temos a parte magnética, onde vai ocorrer o carregamento junto com a case e essa bolinha preta. Essa bolinha preta aqui, ela é o sensor de presença para a gente conseguir detectar quando o fone já está no ouvido e fora. A gente não, na verdade, o fone consegue detectar. Já o Redmi Buds 4 Pro, a sua parte de carregamento, ela vem aqui embaixo e é aqui onde está o sensor de presença. Na parte de trás, temos o seu touch. Só que é interessante te falar sobre o touch, né? Se você ficar tocando aqui nas partes um pouco mais em cima ou nas laterais, ele não responde muito bem ou, na verdade, nem reconhece. Ele acaba reconhecendo porque você toca aqui no lado, mas esbarra um pouco aqui no meio. Calha às vezes de reconhecer, mas o certo mesmo é aqui no meio. Já vimos aqui o que vem na case juntamente com os fones. Então, vamos continuar mostrando as outras coisas que tem aqui na caixa. Nós temos o seu cabo de carregamento no formato tipo C, cabo bem pequenininho. Nós temos também o seu manual de instruções, que é até engraçado, porque é um manual que está vindo com letras chinesas, mas eu comprei a versão global. E temos aqui também no final as suas borrachinhas extras. Na verdade, elas são extras, mas são pares de tamanhos diferentes para você conseguir conectar conforme a entrada do seu ouvido. Agora vamos ver aqui no Redmi Buds 4 Pro. E temos aqui também o seu cabo de carregamento no formato tipo C, mas olha a diferença, o tamanho do cabo é um pouquinho maior. Temos também o seu manual de instruções, que é a mesma coisa, vem em chinês mesmo, eu tenho comprado a versão global. E temos aqui as suas borrachinhas extras que vêm nessa caixinha. Tem uma elaboração melhor, o Redmi Buds 4 Pro. Agora vamos começar a ver as funcionalidades que conseguimos fazer com o 4 e com o Pro. Para isso, eu vou fazer uso aqui de dois celulares e você vai precisar baixar o aplicativo chamado Mi Buds M8. Tem duas maneiras de você conseguir instalar ele. Você consegue através do QR Code que vem no manual ou entra na Play Store e ir procurando por Mi Buds M8. É esse aplicativo bem aqui. O meu já está aqui baixado. Quando a gente abre o aplicativo, se o fone não estiver conectado, ele fica dessa maneira aqui, como a gente que tivesse que escolher algum tipo de modelo para a conexão ocorrer. Mas o que a gente faz? Você entra aqui nessa área do Bluetooth, segura um pouquinho, ele vai abrir aqui, você então vai abrir a sua case e ele vai começar a procurar. Perceba que já apareceu aqui para mim, Redmi Buds 4. Cliquei, ele vai aparecer aqui, está tentando parear, vai pedir a solicitação de pareamento. Solicitação de pareamento feita, maravilha, já está conectado. A mesma coisa vai acontecer aqui no outro lado. Pronto, conexão feita aqui também. E aqui nós temos as informações muito parecidas nesse início. Temos o status da bateria aparecendo aqui na frente. Já abaixo, nós vamos começar a ter aqui as diferenças entre os dois, que são as funcionalidades presentes. Nós temos a funcionalidade de transparência e cancelamento de ruído, tanto no Redmi Buds 4, como também no Redmi Buds 4 Pro. Essa funcionalidade de transparência, ela faz com que o barulho que está vindo do seu fone, ele fique abafado e você consiga ouvir com mais clareza a pessoa lá de fora. Só que na transparência, existe duas modalidades. Existe a modalidade só transparência normal, que é essa que eu acabei de explicar, e também melhoria da voz. Lembra que eu falei agora que ele abafa o som? Como você está com seu fone no ouvido, além de abafar o som que está aqui, sua voz fica um pouco abafada porque você não consegue se ouvir bem. Então, quando você ativa essa função na parte de melhoria da voz, você vai ter maior clareza no que você está falando para uma pessoa, ou você colocar a funcionalidade de cancelamento de ruído, que é o que eu vou te explicar agora. Essa funcionalidade ajuda você demais. Nós temos presente nos dois modelos. O que ela faz? Ela abafa o som externo e você tem uma melhora na qualidade sonora do que você está ouvindo. Só que aqui no Redmi Buds 4 e Redmi Buds 4 Pro, temos uma diferença de níveis dessa funcionalidade. Porque o cancelamento de ruído aqui no Redmi Buds 4 é apenas de três. O escritório, o diário, o avião. Enquanto no Redmi Buds 4 Pro, nós temos adaptativo, leve, balanceado e profundo. Cada um deles é o nível da potência do seu cancelamento de ruído. O escritório seria o mais leve, enquanto aqui também no Redmi Buds 4 Pro, o adaptativo seria o mais leve. Mas por que tem quatro níveis e estou no Redmi Buds 4 Pro? É porque o nível de intensidade do seu cancelamento de ruído é mais potente. Nós temos uma tecnologia melhor aqui no Redmi Buds 4 Pro. E aqui no Redmi Buds 4, nós temos apenas 35 decibels. E quando eu falo apenas, não significa que isso é ruim. Mas o Redmi Buds 4 Pro, nós temos 43 decibels. Então essa quantidade a mais faz diferença se você estiver em um lugar com muito barulho. E aqui é outro ponto muito legal que é a área de gestos. Porque agora você tem muito mais comodidade com esses fones. Você consegue, através desse touch, realizar comandos. De fábrica, no Redmi Buds 4, você vai conseguir fazer com dois toques o play e o pause. Só que quando você vem aqui nas funcionalidades, você percebe que quando eu clico nela, eu vou poder passar a próxima música com dois toques, seja no fone esquerdo, seja no fone direito, eu posso também aumentar o volume. Já que no Redmi Buds 4 Pro, com dois toques, também fazer o play e pause. Então tem essa funcionalidade a mais que acaba sendo perdida no Redmi Buds 4. Já em três toques, a funcionalidade aumenta mais ainda. Eu tenho só duas, limitando a voltar e abaixar o volume. No Redmi Buds 4, no 4 Pro, eu ainda consigo aumentar e abaixar o volume com ele também. Mas isso aí são alguns detalhes que você tem que levar em consideração se vai realmente fazer tanta diferença para você. Mas uma coisa que eu tenho que dar aqui destaque é essa funcionalidade, a possibilidade de você aumentar e diminuir o volume pelo próprio fone, seja no Redmi Buds 4, no Redmi Buds 4 Pro. Ele é uma dor, uma coisa que muitas pessoas reclamam já faz bastante tempo. E aqui, essa dor de cabeça, a gente não vai ter. Só para terminar em relação às funcionalidades, aqui nós temos também a possibilidade de pressionar por alguns segundos algum dos lados do fone e realizar o comando, ou da transparência ou do cancelamento de ruído. E também pode ativar o assistente de voz da Google. Agora deixa eu entrar aqui no YouTube. Beleza, com o celular já aqui no vídeo e vamos agora começar. Começar aqui com o Redmi Buds 4. Vou fazer dois toques. No esquerdo. Olha só, ele passou para outro vídeo. Vou agora dar três toques. Tem que ser bem no meio certinho. Três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí ele vai. Um, dois, três. Aí ele está abaixando o volume. Bacana, né? E agora no Redmi Buds 4 Pro. Dois toques. Então, vamos lá. Olha só, ele passou para mais um vídeo. Três toques. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha, diminui não. Um, dois, três. E assim, né? Você vai conseguir fazer os comandos. Mais uma coisa que eu também tenho que te mostrar aqui. Lembra que eu falei do sensor de presença? Pois bem, eu vou colocar aqui no vídeo e vou te mostrar na prática que isso realmente funciona. O vídeo está rolando aqui no Redmi Buds 4. Eu vou tirar. Não apertei em nada. Olha só, ele pausou, está vendo? Vou colocar aqui agora novamente sem apertar em nada. E ele automaticamente deu play. É um conforto, uma comodidade muito boa que você acaba tendo com o fone. A mesma coisa acontece com o Redmi Buds 4 Pro. Está rolando aqui o vídeo. Vou tirar, está vendo que deu pause, né? Vou colocar novamente e deu play. Perceba que a velocidade deles é bem diferente. O Redmi Buds 4 Pro tem um nível de reconhecimento melhor do que o Redmi Buds 4. Temos mais coisas para mostrar aqui no aplicativo. Que é essa opção aqui de pop-up. Essa opção pop-up, ela faz uma funcionalidade bem bacana que era possível a gente fazer quando nós tínhamos um fone Xiaomi e um celular Xiaomi devido ao sistema operacional da MIUI e já fazer esse reconhecimento e trazer essa informação, esse atalho a mais. Só que a gente também consegue agora fazer com outros celulares como esses daqui. Eu estou com o Galaxy M13 e M22 e eu vou te mostrar o que realmente essa funcionalidade faz. Vou fechar aqui as cases, vai deixar conectar então o Bluetooth. Vou abrir aqui o Redmi Buds 4, Redmi Buds 4 Pro e olha o que vai acontecer no celular. Quando ele reconhecer o pareamento, ele for feita a conexão, ele vai trazer agora uma informação para mim. Olha só, o Redmi Buds 4 já foi feito. Essa informação que eu queria mostrar, olha só, aí aparece o status da bateria e você já tem a possibilidade, além disso também, de já entrar na parte do aplicativo onde você consegue fazer todos esses ajustes que eu estou mostrando aqui para você. Beleza, o que mais temos aqui também de possibilidade? Teste de encaixe do fone. Não vou mostrar aqui, mas você coloca o fone, coloca aqui em início e aí ele vai mostrar se está realmente bem conectado ou não e alerta dos fones. Essa funcionalidade, eu acho essa bem bacana. Por quê? Porque essa funcionalidade aqui, o que ela faz? Ela ajuda você, caso você deixou o fone fora do ouvido, esqueceu num canto, você tem a possibilidade de alertar, falar, olha, tem um fone que está perdido, hein? É bom procurar ele. E tem esse outro aqui também, ó, encontre os seus fones. E quando os dois estão fora do seu ouvido, você consegue fazer um barulhinho para tentar identificar onde é que ele está. Vou colocar aqui o barulho no Redmi Buds 4. Não um barulho tão alto. Como eu estou bem próximo do microfone, parece ser um barulho extremamente alto. Lembrando que você vai precisar estar conectado com um aparelho, né? Maravilha, agora talvez você está pensando, Eliseu, tá, você já falou de muita coisa, mas e a qualidade sonora? Eu também preciso saber como é que é a qualidade dos dois. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui então um teste, eu vou colocar uma música aqui sem direitos autorais. Vamos lá, começando aqui com o Redmi Buds 4, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os fones no microfone, né, com a música aqui tocando, para você ter uma noção de como é que ela fica. Olha só. Beleza. Agora vamos para o Redmi Buds 4 Pro. Olha aí. Beleza. É claro que eu estou com o fone, passando para o microfone, o microfone vai passar o áudio para vocês. Então, ele não vai ter realmente a mesma experiência que seria você colocando o fone no seu ouvido, né? O Redmi Buds 4, segundo a Xiaomi mesmo informa, ele tem uma bobina de 10mm para trazer ali uma equalização na qualidade sonora em sons com agudo, mas no grave deixa bastante a desejar. Já o Redmi Buds 4 Pro, ele traz uma qualidade sonora até para grave mais interessante, porque ele tem duas bobinas, uma de 6mm e uma outra de 10mm, e isso é notório quando está com os dois fones no ouvido. Uma coisa também que é notória é que quem se inscreve no canal sempre faz uma compra inteligente, porque nunca fica com dúvida sobre qual modelo é o melhor ou as diferenças que temos entre eles. E é por isso que eu também faço esse convite para você a fazer parte da família compra aprovada, para sim, comprar as coisas sem ter depois aquela dor de cabeça de ter feito uma compra e não gostou do produto. Mas agora, continuando também aqui, você talvez fique em dúvida sobre um ponto que é muito importante. O Redmi Buds 4, o microfone dele é ruim? Não. Você consegue utilizar ele legal, mas eu te indicaria mais em um ambiente que você realmente esteja em silêncio, talvez em casa, sem muito barulho, do que um ambiente, talvez, externo com mais barulho. E quando tem mais barulho, ele fica bem abafado. Mas aqui no Redmi Buds 4 Pro não. Ele vai, abafa o som, o barulho que está externo, e deixa a sua voz mais clara, mais limpa. E isso também vai ocorrer devido à tecnologia que temos aqui presente. Porque o Redmi Buds 4, ele tem dois microfones para auxiliar a levar uma boa qualidade sonora. Enquanto no Redmi Buds 4 Pro, ele tem três microfones. E esse um a mais está fazendo bastante diferença na hora da pessoa te ouvir no outro lado. E além disso, também temos uma outra diferença na tecnologia deles, que é a questão do Bluetooth. Porque aqui no Redmi Buds 4, nós temos um dos Bluetooth mais atuais do momento, que é o Bluetooth 5.2. Só que o Redmi Buds 4 Pro foi além e trouxe o Bluetooth 5.3. Isso é algo muito bom. Essa conexão de Bluetooth, ela ajudou você a ter melhor conectividade com o seu aparelho, menor delay em jogos também. Vamos no joguinho então, para ver o delay? Maravilha, vamos de Free Fire. Estou aqui então com o Redmi Buds 4. Vou colocar então o fone aqui no microfone. Olha só, deixa eu mirar aqui para o nada. Vamos lá, vamos ver. Olha, o delay existe, mas é rapidinho. É legal, está com uma qualidade boa. Não tenho muito o que reclamar, porque vai existir, né? Estou por causa de um fone sem fio, que ele fala que vai ter uma melhor experiência, e a experiência é legal, bacana. Vamos lá, aqui no Redmi Buds 4 Pro. Deixa eu mirar aqui para o nada. O fone já aqui no microfone, vamos ver. Olha, eu quase não consigo notar muita diferença. A Xiaomi promete 59 milissegundos de resposta. É uma resposta boa, tem realmente uma resposta legal, mas eu acho os dois muito parecidos. Talvez você consiga notar mais do que eu, mas eu também quero falar de um outro ponto que é muito importante, que é a tecnologia presente no seu aparelho, seja o computador, seja o seu celular. Porque se ele também não tiver a tecnologia 5.2 presente, não vai adiantar nada, porque é com a tecnologia 5.3 que você vai conseguir realmente ter a experiência ao máximo. Se for uma menor, mesmo que do fone seja maior, a gente não vai conseguir ter toda a experiência que poderíamos possuir com este fone de ouvido. E agora eu quero continuar falando, que ainda tem coisa boa para dizer, que é a questão da bateria. A duração aqui do Redmi Buds 4 é um pouquinho inferior à do Redmi Buds 4 Pro. Mas aqui já é boa, porque 30 horas de duração de bateria para você está bom, porque se tiver, é isso que você vai ter aqui com a case e o fone de ouvido. Só o fone, quando ele está totalmente carregado, você consegue utilizar ele por até 6 horas. Por que até? Porque se você deixar um cancelamento de ruído ativado, a duração será um pouco menor. Já aqui no Redmi Buds 4 Pro, nós temos com a case e o fone um total de 36 horas. E só o fone tem a possibilidade de 9 horas de duração. E sem contar também que, poxa, beleza eles, eu tenho só 6 horas aqui. Mas se ele descarregar nessas 6 horas, você deixa aqui 5 minutinhos, só 5 minutos na case, e ele já tem um carregamento para utilizar para mais uma hora no seu Redmi Buds 4. No Redmi Buds 4 Pro é algo bem semelhante também. E depois de todas essas informações, eu quero saber de você. Qual mais te interessou? Deixa para mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.